Direto de Lages, é a fase final da Copa Brasil Feminina de Vôlei. Vale vaga na decisão, hein? Bola vem pra Fegaray. Vira pro Praia Clube, Fegaray. Bem demais a Fegaray nesse início de jogo, Moreno. Olha que ataque dela na pequena diagonal. A bola... Olha o bloqueio que ela tinha pela frente também, Mara e Huck.